O governador Paulo Câmara recebeu hoje no Palácio do Campo das Princesas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A visita do parlamentar foi para saber quais ações de combate à Covid-19 foram realizadas até agora e o que ainda pode ser feito. Tivemos a oportunidade de mostrar todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo de Pernambuco ao longo dos meses em relação ao combate à Covid-19, essa pandemia que tem, infelizmente, atuado em todo o mundo e trouxe muitas vítimas ao Brasil e a Pernambuco. Mostramos nosso modelo. Ele se comprometeu a continuar a nos ajudar, ajudar o Brasil a superar essa crise. A Câmara dos Deputados tem ajudado aprovando projetos importantes e eu espero efetivamente que possamos avançar. O Brasil precisa de unidade, precisa de união. A Câmara dos Deputados, o Congresso tem feito um papel importante. Então é muito também necessário que o governo federal cada vez mais busque unidade, busque ações, busque planejamento, porque a gente ainda tem um longo caminho para enfrentar em relação a essa pandemia. Mais do que conhecer o que aconteceu, a gente projetar o que ainda tem por vir. Então, como presidente da Câmara, nós temos ainda muitas pautas que nós vamos precisar votar e nós precisamos saber o que de fato está projetado em todos os estados para que na hora de votar, que a gente possa organizar as votações e colocar as matérias em votação, a gente vota conectado com a realidade de cada um dos estados e dos municípios. A gente está vendo aqui qual é a projeção ainda de queda de arrecadação, como é que a perda do fundo de participação dos estados ainda vai afetar os estados brasileiros, principalmente, claro, norte e nordeste. Então, com essas informações, a gente dialoga com o governo federal para que os próximos projetos que tratem de recursos para estados e municípios, eles estejam do tamanho adequado para o atendimento das demandas da sociedade em todo o Brasil. Então, vamos lá.